Não abusa de mim não Senta aqui, pensa bem, pode crer Que o amor é maior que tudo Do que eu e você, você e eu Vai, sem abuso, sem abuso Vai, sem abuso Dali, se eu tô com você Não sou de ninguém, eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso, sem abuso Se eu tô com você Não sou de ninguém, eu sou o seu bem Bom dia, você diz pra mim que me ama e me adora Que não se interessa por ninguém lá fora Pura, arma, ação, pressão Na cabeça de quem um dia Pague da chorando e você na calçada Eu no meu orgulho e você não diz nada Tanta gente no veneno e eu sem você Senta aqui, pensa bem, pode crer Que o amor é maior que tudo Do que eu e você, você e eu Sem abuso, sem abuso Sem abuso, sem abuso Se eu tô com você Não sou de ninguém, eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso, sem abuso Se eu tô com você Eu sou de ninguém, eu sou o seu bem Tanta gente no veneno do mundo E quem a gente escolhe Não é feliz aqui, senta aqui Pensa bem, pode crer Que o amor é maior que tudo Do que eu e você, você e eu Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso Sem abuso Se eu tô com você Não sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso, sem abuso Se eu tô com você, eu sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso, sem abuso Se eu tô com você, eu sou de ninguém Eu sou o seu bem Outra vez amar É minha meta Sentimento bom A gente preza A felicidade É a certa A realidade É o que impera Isso aí Indica um novo amor Carinho e calor Prazer em abraçar Você Fugir não quero mais Viver é muito mais É estar ao lado seu Linda mulher Esse seu jeito de andar Teu jeito de me beijar Me diz o que vou fazer Mulher só pra ter você Na praia vou te avisar No samba te ver dançar A noite sem cama Na cama provando o gostoso do mel A do samba é Te acariciar Te acariciar Meu mundo te dá Vou abraçar o mar Só pra te banhar Vamos sobrevoar Sem um passo dar Te acariciar Meu mundo te dá Vou abraçar o mar Só pra te banhar Vamos sobrevoar Sem um passo dar Esse seu jeito de me beijar Me diz o que vou fazer Me diz o que vou fazer Como é que é? Mulher só pra ter você Na praia vou te avisar No samba te ver dançar No samba te ver dançar A noite na cama sem cama Provando o gostoso do mel A do samba é Te acariciar Te acariciar Meu mundo te dá Vou abraçar o mar Só pra te banhar Vamos sobrevoar Sem um passo dar Te acariciar Te acariciar Te acariciar Meu mundo te dá Vou abraçar o mar Só pra te banhar Vamos sobrevoar Sem um passo dar Mulher só pra ter você Na praia vou te avisar No samba te ver dançar A noite sem drama Na cama provando o gostoso do mel A do samba é Te acariciar Meu mundo te dá Vou abraçar o mar Só pra te banhar Vamos sobrevoar Sem um passo dar Te acariciar Meu mundo te dá Vou abraçar o mar Só pra te dar Vamos sobrevoar Sem um passo dar A do samba é Te acariciar Meu mundo te dá Vou abraçar o mar Só pra te banhar Vamos sobrevoar Sem um passo dar A do samba é Te acariciar Meu mundo te dá Vou abraçar o mar Só pra te banhar Vamos sobrevoar Sem um passo dar Alô criançada Essa música é só pra vocês Pede pro papai ou pra mamãe Colocar nessa música Presta atenção É assim ó Vamos lá Criançada Impitando o macaco Passando o passo Patati patacolá Com as mãozinhas Tralá lá Pra lá e pra cá Sem perder o passo Patati patacolá Pulando Que nem o canturo E o sapo Passando o passo Patati patacolá De novo De novo De novo Passando o passo Patati patacolá É A pereleca Tá fugindo Tá cueca Tá pulando A janela E o sapo Vai virar Lelé Condanado Do chulé Olha aquela estrela Lá do céu E faça seu pedido É Roda e dá um grito Passando o passo Patati patacolá E patati patacolá Acabou? Acabou! Tá bom? Sim! Essa dança Só acaba se o papai A mamãe mandar Ou a luz se apagar Vamos lá Criançada Imitando o macaco Passando o passo Patati patacolá Com as mãozinhas Tralá lá Pra lá e pra cá Sem perder o passo Patati patacolá Pulando Que nem o cantor E o sapo Passando o passo Patati patacolá De novo De novo De novo Passando o passo Patati patacolá É A perereca Tá fugindo da cueca Tá pulando a janela E o sapo Vai virar lelé O danado Do chulé Ixi Olha aquela estrela Lá no céu E passa seu pedido E agora Roda e dá o grito Passando o passo Patati patacolá Patati patacolá Acabou? Tá bom? Sim! Essa dança Só acaba se o papai E a mamãe mandar Oi! Ou a luz se apagar Shhh! Te vejo Me olhando Com jeitinho diferente De quem quer ficar A me provocar Falando Segredos Pra amiga Ao seu lado Que é pra eu notar Ah! Quem dera eu pudesse Ficar com você Deixa o show acabar Me mande um recado Que eu quero Seu beijo Não dá mais pra aguentar Quem dera eu pudesse Ficar com você Deixa o show acabar Me mande um recado Que eu quero Seu beijo Não dá mais pra aguentar Então vem Se eu ganho Um beijo seu Eu vou até o céu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Então vem Se eu ganho Um beijo seu Eu vou até o céu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Assim eu não aguento mais Te vejo Me olhando Com jeitinho Diferente De quem quer ficar A me provocar Falando Segredo Pra amiga Se eu ganho um beijo seu Eu vou até o céu Vai, ai, ai, ai Assim eu não aguento mais Então vem Se eu ganho um beijo seu Eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Então vem Se eu ganho um beijo seu Eu vou até o céu Ai, 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 ai Ai, ai, ai Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganho um beijo seu eu vou até o céu Que coisa linda! Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganhar um beijo seu, eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganho um beijo seu, eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais, então vem Essa é pra tocar em todas as rodas de samba do Brasil Mais que amiga foi um xodó Bem mais, acima do bem melhor Mais que um caso, mais que amor Sincera e inocente, transforma a vida em muito mais Amante de um tempo só Capaz de água jorrar em nó Mais que um caso, mais que amor Sincera e inocente É tudo na vida da gente Vamos lá Merece o céu Que transforma a vida em muito mais Amante de um tempo só Capaz de água jorrar em nó Amante de um tempo só Mais que um caso, mais que amor Aonde Aonde você estiver Eu tô lá Eu tô lá Razão do meu ver Merece o céu As ondas de uma paixão As ondas de uma paixão Pois é Seu presente é o meu coração É, pois é Seu presente é o meu coração É, pois é Seu presente é o meu coração Muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Vamos começar de novo? Um, dois, vem, vá, um Quando você passa eu só vejo você Se a lua brilha em seu rosto sou eu Seu pretendente Vamos cantar gente Se as subidas não te cansam Sou eu Que te carrego Sem você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Mas se a vida te der Mas se a vida te der Algo é melhor que eu E se o amor E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Seja feliz Eternamente Quando você passa Eu só vejo você Se a lua brilha em seu rosto sou eu Seu Seu pretendente Seu pretendente Se as subidas não te cansam Sou eu Que te carrego Sem você Sem você Sem você Se a lua brilha em seu rosto Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade Eu sei Vai te tocar A luz do amor Se a lua brilha em seu rosto Mas se a vida te der Algo é melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente 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 Feliz Maravilhoso Para de tanta bobagem Só pra me esquecer Bonito Seus olhos dizem várias coisas Que você não vê Não Não dá pra entender Quanta vaidade Aí você O orgulho mata O sonho que nos faz viver Hoje acordei tão cedo pensando em você Ensaquei Ensaquei No lugar do abraço e do primeiro beijo Essa é a rapaziada Vamos lá! Não 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 Seus olhos dizem várias coisas que você não vê Não, não dá pra entender Quanta vaidade há em você O orgulho mata o sonho que nos faz se ver Hoje acordei tão cedo pensando em você E saiei aquelas velhas frases pra te convencer Não, não dá pra entender Você mente mesmo pra você O orgulho mata o sonho que nos faz viver Glória pra você, você não me quer mais Seu pé e suas mãos, você não quer tentar Tentar recomeçar do abraço e do primeiro beijo Não vou desistir Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida faça Se a gente para de lutar Não, não Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida faça Se a gente para de lutar Não vou desistir Nem desanimar Nem desanimar Sei que a vida faça Se a gente para de lutar Não vou desistir Nem desanimar Sei que a vida faça Se a gente para de lutar Não vou desanimar . . . Fica logo, fica, quer que eu vou fazer Você fica de lado, que eu vou com você Fica de butuca que eu vou te pegar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Fica de butuca que eu vou te pegar Fica de butuca que eu vou te pegar Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ia, ia Beija gostoso Beija que eu vou te beijar E eu vou querer ficar Desse lado, do lado de lá Ai, ui Ai, ui Ai, ui Surdo chegou no pandeiro cafardo E o povo na palma da mão Ai, ui Ai, ui Ai, ui Ai, ui Surdo chegou no pandeiro cafardo E o povo na palma da mão Na palma da mão Eu vou ficar Dançando a fraldinha do vovô Vou ficar que eu vou Dançando a fraldinha Vou ficar, eu vou É, é, é Dançando a fraldinha do vovô Vou ficar que eu vou Dançando a fraldinha Vou ficar na palma da mão Dançando a fraldinha do vovô Vou ficar que eu vou Dançar na fraldinha Vou ficar que eu vou Dançando a fraldinha do vovô Vou ficar que eu vou Dançar na fraldinha Dançando a fraldinha do vovô Iaa, ia, ia, ia Vai, quero ver emp rapido Dançando a fraldinha do vovô Fica de butuga que eu vou te pegar Fica de butuga que eu vou te pegar Um, dois, três, um, dois, três Um, dois, três, na palma da mão, gente, vai Ia, ia, beija gostoso Deixa que eu vou te beijar Que eu vou querer pegar Esse lado do lado de lá Ai, ui, ai, ui Surto, secou no pandeiro, cavalo E o povo na palma da mão Ai, ui, ai, ui Ai, ui, ai, ui Surto, secou no pandeiro, cavalo E o povo na palma da mão Vou ficar que eu vou Dançar na fraldinha do vovô Vou ficar que eu vou Dançar na fraldinha Vou ficar que eu vou Dançar na fraldinha do vovô Vou ficar que eu vou Dançar na fraldinha Vou ficar que eu vou Dançar na fraldinha do vovô Vou ficar aqui, eu vou dançar na fraldinha Vou ficar, eu vou dançar na fraldinha Vou ficar aqui, eu vou dançar na fraldinha Pra te amar, me desenhei Como é que está, pra não sofrer em vão Pra te amar, um sonho de luz Sem solidão, foi minha maior lição E certo de ser o homem feliz Eu te amei, como jamais senti por alguém assim Amor eu senti, amor eu senti, senti E ainda sinto você devolver Mas a minha lágrima, o vento seca A minha voz, o vento seca Pois não foi igual, não foi igual O vento vai trazer você pra mim O vento vai trazer você pra mim Certo de ser o homem feliz Eu te amei, como jamais senti por alguém assim Amor eu senti, amor eu senti Senti E ainda sinto Mas a minha lágrima, o vento seca A minha voz, o vento seca Pois não foi igual, não foi igual Pois não foi igual, não foi igual Pois não foi igual, não foi igual O vento vai trazer você pra mim Pra te amar Hoje me encontro Na solidão Dos seus mistérios Louco pra te ver Tocar sua mão Falando sério Quero confessar O seu valor E todo o meu sofrer Pra te conquistar Eu faço qualquer coisa É, tá certo que caí Uma real Que fui um tolo Todo o amor Porque sinto Você em mim Quanto desejo Sonho em te beijar Vem te abraçar Mistérios Sonho em te abrindo Sonho em te beijar Em te abraçar Nós dois fazendo amor Não dá pra esconder Porque te amo demais Te adoro demais Que longe de você não Que longe de você não dá E aí Que longe de você não dá Que longe de você não dá Que lindo Que longe de você não dá Pra viver Muito obrigado Que longe de você não dá Vem me dar um beijo Pra gente se amar E no balanço, balancinho desse mar Te amo demais Só falta você me olhar Pra gente se emocionar Me leva Vou com você aonde vou Quero chamar de meu amor Minha vida inteira navegar Eu pra você, você pra mim Me leva Destino me fez encontrar Minha vida inteira navegar Eu pra você, você pra mim Me leva Vou com você aonde vou Quero chamar de meu amor Minha vida inteira navegar Eu pra você, você pra mim Me leva Destino me fez te encontrar E a vida inteira navegar Vem me dar um beijo Tô doidinho pra te namorar Nossa Senhora Remo de canovo ou de barquinho É só você deixar E passo a passo de mãos dadas Vamos juntos na beira do mar Que a nossa ilha está deserta e nos espera Pra gente se amar E no balanço E no balanço, balancinho desse mar Te amo demais Só falta você me olhar Pra gente se emocionar Me leva Com você Com você Quero chamar de meu amor E a vida inteira navegar Eu pra você, você pra mim Me leva Destino me fez te encontrar Destino me fez te encontrar E a vida inteira navegar Eu pra você, você pra mim Me leva Destino me fez te encontrar Destino me fez te encontrar E a vida inteira E a vida inteira navegar Eu pra você, você pra mim Me leva Destino me fez te encontrar E a vida inteira Pintou uma dor Pintou uma dor Pintou sufoco lá Que só o amor Pode curar viver Ó lua Que bom que vem me ver Ó lua As cinzas do cigarro Me fazem coerar Sem ela Se ela fugir É um pouco disso um pouco Eu vou gritar Feito maluco Sua importância Em mim Se ela voltar Só eu direi Só eu direi Que foi tão bom Tela Tela de novo Se ela voltar Ó lua Que bom que vem me ver Ó lua Tela de novo Se ela voltar 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 Tança em mim, ó lua Que viagem, que viagem Se veio pra brincar de amor Prefiro a solidão do que me entregar Pois esse meu tormento só pode passar Quando essa luz bater vem no meu coração Luz que quando acende em mim Me traz uma esperança de um amor fiel Sincera e verdadeiro Sem haver terceiros como um carrossel De tanta luz amarga O próprio tempo apaga Hoje canto feliz essa canção Essa canção De tanta luz amarga O próprio tempo apaga Hoje canto feliz essa canção Dona do meu amor Vem pra me conquistar Quero você aqui Deixa eu te namorar Dona me faz sentir Toda essa emoção Quer estar junto a ti Viver dessa paixão Dona do meu amor Vem pra me conquistar Quero você aqui Deixa eu te namorar Dona me faz sentir Toda essa emoção Quer estar junto a ti Viver dessa paixão Se veio Se veio pra brincar de amor Prefiro a solidão do que me entregar Pois esse meu tormento só pode passar Quando essa luz bater Vem no meu coração Luz que quando acende em mim Me traz uma esperança De um amor fiel Sincera e verdadeiro Sem haver terceiros como um carrossel De um amor fiel De tanta luz amada O próprio tempo apaga Hoje canto feliz essa canção Essa canção De tanta luz amada Dona do meu amor O próprio tempo apaga O próprio tempo apaga Hoje canto feliz essa canção Dona do meu amor É isso aí gente Vem pra me conquistar Quero você aqui Deixa eu te namorar Deixa eu te namorar Deixa eu te namorar Dona me faz sentir Toda essa emoção Quem está junto a ti Vivendo essa paixão Dona do meu amor Vem pra me conquistar Quero você aqui Deixa eu te namorar 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 Quer estar junto a ti Vivendo essa paixão, oh dona Para o meu amor Quero ver a apazada na palma da mão Quero você aqui Deixa eu te namorar Toda me faz sentir Toda essa emoção Quer estar junto a ti Vivendo essa paixão Quer estar junto a ti Vivendo essa paixão Quer estar junto a ti Vivendo essa paixão, oh dona Grupo Malícia, Jorge Aragão, muito obrigado Assim Na janela Do meu quarto Uma imagem Uma dor Sente nela Sentimento Arco-íris Incolou Vai Vamos lá no comecinho E amor Vamos lá no comecinho No meu quarto, uma imagem, uma dor Sente nela, sentimento, arco-íris Incolou, vai! Nossa cama, repredor Minha boca, meu sabor Na varanda, todo o céu Agora solta o coração e canta bem forte Vamos lá! Você chega Sorrindo pra mim Dizendo que voltou pra ficar Me abraça tirando sua roupa a me seduzir Tô tendo tão luto, não vou conseguir Mesquiva do amor que vai me possuir Né? Você chega Você chega Sorrindo Sorrindo pra mim Dizendo que voltou pra ficar Me abraça tirando sua roupa a me seduzir Tô tendo tão luto, não vou conseguir Mesquiva do amor que vai me possuir Dizendo que voltou pra ficar Me abraça tirando sua roupa a mim sem desir Eu tento, não luto, não vou conseguir Me esquiva do amor na janela Um raio de sol, um balanço no mar Eu e você na areia Um canto no ar, a vontade de amar Doce e calor na areia O seu mergulhar, uma ave a voar Te encontro no céu estrela O sentido do amor, foi chorar pela dor Tristeza Um raio de sol, um balanço no mar Eu e você na areia Um canto no ar, a vontade de amar Doce e calor na areia O seu mergulhar, uma ave a voar Te encontro no céu estrela O sentido do amor, foi chorar pela dor Tristeza Estar com você em Paris, perequê No Brasil, Copacabana Vendidos no mundo, sorriso obscuro e a vana Em chu e paquetá, hotel no Guarujá Numa ilha, numa cabana É gostoso te amar Que linda do olhar criança Primeirinha, vacina O seu mergulhar, uma ave a voar Coisa linda, chega de ser Na areia Um canto no ar, a vontade de amar Doce e calor na areia O seu mergulhar, uma ave a voar Te encontro no céu estrela O sentido do amor, foi chorar pela dor Mais um sininho, vai embora Segundo, vai lá Estar com você em Paris, perequê No Brasil, Copacabana Vendidos no mundo, sorriso obscuro e a vana Em chu e paquetá, hotel no Guarujá Uma ilha, numa cabana Gostoso te amar, menina do olhar Criança Estar com você em Paris, perequê No Brasil, Copacabana Vendidos no mundo, sorriso obscuro e a vana Em chu e paquetá, hotel no Guarujá Numa ilha, numa cabana É gostoso te amar, menina do olhar Criança 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 Um raio de sol Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está A dor ainda está No meu peito Ah, nas ruas Meu olhar Ficar te procurar A dor ainda está No meu peito Ah, as marcas de batom Num casaco divisor Aquele beijo imaginar Ah, com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Eu vou até lá Me liga, vai Me liga, me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está no meu peito Ah, das ruas meu olhar Fico pra te procurar A dor ainda está no meu peito Ah, as marcas de batom No casaco de visão Aquele beijo imaginar Vamos, gente! Ah, com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga, gente, vai! Me liga, minha telegrama Uma carta de amor Que eu vou até lá Que eu vou, 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 que eu vou até lá Que eu vou Muito obrigado, gente! Ah, que saudade de você Nossa Senhora! Repegussão! Noite e lua cheia, saco de lua, poeira Só do bicho desse samba Vou cantando até o dia amanhecer Sem ver você, vou sambando pra ver Louvo, doido, cego pra te ver Eu quero ver você no samba da quarta-feira Samba do risoeira, solaiá Eu quero samba da quarta-feira Samba do risoeira, solaiá Na gandaia, uma selva gelada que esmaia Me liguei com o rodado da saia E por cima o tomara que cai na gandaia Na gandaia, uma selva gelada que esmaia Me liguei com o rodado da saia E por cima o tomara que cai na gandaia Noite e lua cheia, saco de lua, poeira Só do bicho desse samba Vou cantando até o dia amanhecer Sem ver você, vou sambando pra viver Como um doido cego pra te ver Eu quero ter você no samba na quarta-feira Samba, tu que supeira, só vai Eu quero o samba na quarta-feira Samba, tu que supeira, só vai Na cantaia, uma serma gelada desmaia E ninguém no bordado da saia Impossível tomar a cantaia Na cantaia, uma serma gelada desmaia E ninguém no bordado da saia E impossível tomar a cantaia Yaba, 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 yaba